Hum, por que não dizer que 2021 é um ano de saudade? A gente perdeu várias personalidades anônimos, famosos, e setembro de 2021 não foi diferente. Confira 22 personalidades que infelizmente partiram nesse mês cheio de saudade. É, hoje olhei pro céu e não te achei, mas sei que você está aí, como um anjo de Deus. Você segue o seu caminho, ele sabe ao certo por que você partiu. A lua hoje sabe a minha dor, no meu olhar saudade ficou. Mas tudo tem sua hora, tudo tem seu destino, com você no céu. Deus ganhou um sorriso, como um anjo. Você veio, você foi, sua missão foi cumprida aqui, como um anjo. Você veio, você foi, e seu brilho ficou em mim. Eu hoje olhei pro céu e não te achei. Eu hoje olhei pro céu e não te achei.